É isso aí galera, mais um defeito aí né, da Iveco 35S14, Eero 3, essa aqui não tá dando aceleração né Japa? Isso ó, vou tentar pegar, ficou com flash aí, não vou tentar pegar de longe sem um flash, pra não pegar Tá dando, primeira falha aí, sensor 2 do pedal do acelerador incoerente, presente ou passado Japa? Os 3 estão presentes, os 3 estão presentes, e sensor 1 do pedal do acelerador incoerente, e sensor de posição do comando de válvula, sem sinal O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai ligar agora né Japa? Ó o carro aí funcionando normal, não tem acelerador, mas não dá acelerador aí ó, ok? Ó a luzinha fica piscando, a luzinha aí de injeção fica piscando E estranho que o carro parece que tá acelerando sozinho aí ó, olha aí ó, tá acelerando sim, tá com 15 Ele tá acelerado né, e tá acendendo a luz de injeção, e o Japa tá acelerando aí, e não tá dando o pedal O que que a gente vai fazer aqui, Japa? Vamos colocar um outro módulo né Japa? Isso Estamos com outro módulo, que nós estamos achando aqui que o problema aqui é módulo, já fizemos testes E vamos substituir o módulo agora e ver o que que vai acontecer, vocês vão acompanhando aí né Nós vai ser o primeiro teste, nós não fizemos o teste ainda né Aí galera, quem não é inscrito aí no nosso canal né, se inscreva, já dê seu like aí né Que vai valer a pena aí ver esse vídeo, tenho certeza MDD, mecânica de livre diesel né, tá aí o nosso contato, somos localizados aí em São Paulo E aí eu e o Youtube aí né, a gente sempre dando dica aí pra galera que acompanha a gente aí no canal do Youtube Essa é uma Iveco 35 S14, o Japa foi rápido lá, ela desplugou, muito rápido, nem deu o tempo pra mostrar Pô, desculpa Não, foi muito rápido Japa, é muito, é, essas travas aqui já dá pra ver que tá cansada né Japa Ela não tá 100% Não tá 100% porque já, esse carro aqui já foi fuçado, já foi mexido nesse módulo Aí o cliente como falou que mexeu nesse módulo aqui, foi testado, falou que o módulo tá ok A princípio, vamos testar o módulo aí Cuidado pra não encostar aqui no positivo, senão vai dar curto aí queimar o módulo, ok? E o Japa vai fazer o teste aí, vamos lá, calminha, plugou o outro módulo Voltando aqui, tirando o zoom, calminha Japa Vamos ver falhas né, já de cara aí galera ó, apagou a luz de injeção, já é um bom sinal O Japa conseguiu apagar a falha aí, tirar o zoom Não há mais falha né, e vamos ligar aí pra ver o que que dá agora Ligou, carro não acendeu a luz de injeção, e aí ó Ó o Japa acelerando aí Olha aí galera, perfeito né, provavelmente tá com problema aí, lá no módulo, lá algum capacitou, algum... Agora... E não dá falha nenhuma, né Japa? Sim Quer fazer o teste reverso, agora a gente plugou o dedo de volta, pra ver se volta o defeito? Isso, vamos voltar o módulo aí galera, vocês vão acompanhar esse vídeo, falando aí que vai valer a pena aí vocês acompanhar aí, ver como é que é a batalha da gente aí, pra chegar aí no diagnóstico né galera? Então o Japa eu vou, aí dessa vez eu vou ver mostrando o Japa aí, né, desconectando aí, né, o módulo, ok? Muito ruimzinho desmultar por causa dos lugar que fica aí né, a Hero 5 eu acho que é um pouquinho mais complicada né Japa? É, tem mais apertada né Mais apertada, é cada um né Sim, de um jeito Esse aqui é o módulo de teste que estamos usando, da oficina, né, que nós temos um módulo pra teste aí, em caso isso aqui é a Hero 3 e não codificado esse módulo a gente tem aqui né? Sim Porque tem Inveco que é com code e Inveco que é sem code E aí o Japa tá aí, plugando aí, né, um módulo aí, ok? Plugou o módulo e aí vamos aí de novo aí para o teste aí, ok? É isso aí, passa, passa aí, né, um pouco o nosso trabalho aí, bom, vamos lá O Japa ligou a ignição, vamos ver se a luz de injeção vai piscar que nem, apagou Dá para entender isso galera, o Japa ligou, opa, mas já voltou aí a piscar a luz de injeção E a aceleração? É um módulo É um módulo galera, aí, aí, e tá acelerando sozinha agora ela, ó, subindo o giro ela aí, ó A minha Japa mostrando que ela tá subindo o giro e para no 15, ok, Japa? Sim, ó aí, ó, os mesmos códigos Deixa eu tirar aqui, tá no flash galera, ó aí, o mesmo código, mesma falha, vocês viram que conseguiu apagar, o Japa vai tentar excluir, exclui Japa Voltou a posição do comando de válvula e por acaso apagou a luz de injeção E caiu, e tá piscando ainda e caiu a aceleração, o Japa vai tentar acelerar, mas não dá aceleração E aí quando o Japa mexe no acelerador começa a subir o giro aqui, ó, bem devagar até 15 E voltou E o Japa apertou no acelerador e voltou a mesma falha Ó, vou fazer de novo, o Japa vai excluir de novo E vai, vai cair aceleração lá, ó, caiu a aceleração, a luz continua acelendo a luz de injeção Também tá acusando aí o sensor do comando de válvula E agora, ó, o Japa vai acelerar, você viu que caiu, deixa eu tirar zoom Sim Acelerou, vamos aqui apresentar Tira o pé, ou tira a mão, né, quer dizer, né, já E continua acelendo ela automaticamente sozinha aí É, galera, pra você ver Aí eu vou tentar aqui, acho que provavelmente voltou o pedal de novo E talvez você voltou o pedal aí, tirou o aparelho, ó, voltou o pedal Galera, mas vocês viram que nós plugou o módulo aí, né, e voltou o normal aí Então, galera, o problema não é pedal do acelerador, não é o sensor aí de comando de válvula que tá acontecendo aí É o sensor de fase, né Sensor de fase do comando de válvula Isso, e o sensor do pedal acelerador Ó, não tem nada a ver com sensores, vocês vão bater a cabeça aí E o problema tá aí no módulo Pode ser um drive aí do módulo aí com problema, né Alguma trilha corrompida, alguma coisa Trilha corrompida, é, falta de alimentação, de aterramento do módulo, né Bom, galera, vocês viram aí, né Com o módulo do carro não funciona, né Não tá dando rock and roll Esse é o problema do carro, né Infelizmente tá com problema nesse módulo Segundo o cliente, falou que já reparou esse módulo, né Ficou bom e voltou a dar problema logo na sequência Bem, o problema aí tá no módulo E vamos aqui só Substituição ou reparação do módulo, né Japa Isso aí Então, bom Aqui já identificamos o problema Mais um problema aí, né Eu fiz um vídeo aí recentemente aí Tô fazendo esse outro na sequência aí, né O outro carro aí com problema aí de módulo, né galera Pra vocês verem, né Eu tô postando esse vídeo porque eu pego muitos aqui Muitos carros aí com problema no módulo E às vezes eu nem posto os vídeos E vou postando dois Infelizmente é duas, zero ou três Mas também acontece na Zero 5 E na Zero 5 a chapa esquenta mesmo Porque lá você tem que trocar o painel Aí tem o sistema de code Da caixa de fusível É muito mais complexo Chave E esse aqui, né No caso aqui não é codificado Não tem code esse módulo Aí fica mais simples Bem mais barato Apesar que tem um Iveco dessa aqui com code Ok galera Bom, mais um problema aí Encontrado aí por mim e pro Japa Gravamos aí passo a passo Galera Obrigado aí Quem é, confia no nosso trabalho A galera que é inscrito no nosso canal no YouTube E segue aí mais uma dica da gente Né Japa? Isso aí Hoje, problema no módulo Problema no módulo É isso aí galera Vamos mostrar um pouquinho aí Como tá a oficina Bastante trabalho Atendemos aí a Costeleito 2480 Né Tá aí Quiabongo testando Tama todo vapor Né Mostrar um pouco aí Da nossa oficina Né Ó o Heraldo aí Parceirão E botando o retorno aqui da turbina Que tá dando vazamento Tá trocando a mangueira aí Do retorno da turbina Tá com a mão Suja de óleo Queimada aí Pôr na mão na graxa Verdadeiro guerreiro E tô com o cliente aí Aguardando aí A troca do coxinho aí Da Iveco dele aí Que tá no grau Dá ele top O Bento tá dando talento aí Né Na Iveco dele Conheceu a gente no canal no YouTube Meu patrão Foi no YouTube já É no YouTube aí Conheceu a gente Trouxe Já fizemos outro serviço Nós tinha visto aí Trocamos embreagem Algumas coisas assim E agora eu falei pra ele que tinha um coxinho do motor danificado Aí ele tomou um fôlego e trouxe aí Com o tempo também né Pra gente fazer a manutenção Deixar o carro imperfeito Pra o patrão trabalhar né Seu nome mesmo William William É isso aí William Prazer Obrigado aí Desejar por confiar no nosso trabalho Trazer pra oficina Né Seja sempre bem-vindo E venha mais cliente aí Como você Que aí a casa agradece Né Cliente bom Sempre é bem-vindo aí Já partilhou hoje com a gente aí Do café da manhã Oração Né Colocamos Deus à nossa frente Que é o segredo do nosso trabalho É isso aí Valeu William É isso aí E a galera aqui segue a todo vapor aqui Com uma série de serviços aí O Japa já tá em outra aventura aqui Com o Kermen Né Kermen É Vamos colocar no ponto esse motor aqui Né Tamo com Conferindo o problema aqui de ponto do motor É O carro tem dificuldade em pegar E o Japa tá avaliando a correr aí E é isso aí galera A mecânica de Libra É todo vapor aí Né Essa aqui é uma Dail 3813 As primeiras eletrônicas Né A galera que conhece aí Né Mecânica tá HR Iveco Mais outro Iveco ali Fazendo freio Muito serviço isso aqui Muito serviço Iveco Iveco Vai de cabeçote Né Um monte de coisa aí Iveco aqui finalizando já Essa daqui Vamos agora entrar aqui no processo Que O fio da vela aquecedora Quebrou E Lá dentro Na vela aquecedora Né O chicotezinho Tem que trocar o chicotezinho Que a providenciamos Vamos reparar alguns fios aqui Né Que tá Conduíte danificado E Colocar aí Né A vela aquecedora aqui Quebrou Já estão fazendo Despeço aqui Eu parei pra fazer um vídeo Inclusive A vela aquecedora tá Que tá danificado Bem Estamos reparando aí Fazendo serviço Nessa aí Véco da vela aí E é isso aí Já tá com adesivo Da mecânica delícia E a equipe tá A todo vapor aí Apeitando o parafuso Janderson É isso aí galera Um pouco aí Do nosso trabalho A equipe monstra Da mecânica delícia A todo vapor Aí A casa tá em reforma Ajeitando Mais um motor Ajeitando aí Pra poder Atender melhor aí Os clientes Né Bom Tamo aqui Né Com esse motor Que desmontamos Do motor lá Bom Não é outro caso Né Outra parte O vídeo aí Mas foi a dica aí Do módulo Né Só mostrando Um pouco aí Do nosso trabalho Sexta-feira aí Né Todo vapor Finalizando Manhã feriado Arrebentando aqui Pra finalizar Aqueles carros Os outros serviços Que nós temos Muito serviço Na oficina Graças a Deus É isso aí Mecânica delícia E diesel A Todo vapor A equipe Tá todo vapor aí Né E Muito obrigado A galera Que é inscrito Nosso canal No Youtube Né Tem muita dica aí Da gente Né Diversos serviços Sistema de freio Sistema eletrônico A gente tá sempre dando Uma dica Né Nicão Isso Ajudando aí Nossos companheiros Mecânicos Eletricista Aqui ó Isso aqui é um regulador Aqui ó Que nós tem que fazer isso Pra engraxar ele Que se não ele engripa Você não consegue Regular a roda Ó Entendendo Deixa engraxado Engraxar especial Engraxar branca Né Isso Pra manter o bruscadinho Pra não atrapalhar Na nossa regulagem Aí da lona Que a lona do freio De mão aí É regulada aqui Né Nesse regulador Galera Não é no cabo não Pelo amor de Deus O cabo é Um acabamento só Entendeu Muitas vezes aí Né Galera aí Regula no cabo Não pode mexer Na regulagem do cabo Entendeu Tem que saber fazer Direitinho aí Pra não ter problema Lona Recomendo sempre Original Né Nicão É Lona sempre original Né Pra você Ter um serviço De qualidade Um serviço De qualidade Ok É isso aí Mais uma dica aí Do Nico aí Né Regular aí o reguladorzinho Um pouco É isso aí Nico Bom trabalho Guerreiro Galera Vamos fechar o vídeo aí Que tá bem longo aí Já 14 minutos de vídeo Um forte abraço Obrigado quem acompanhou Até o final Né Um forte abraço A você que visualizou Esse vídeo aí Mas procura Sempre tá dando Mais dicas Né Quem vê nossos vídeos Até o final Sempre ganha uma dica Mais aí Né Do nosso trabalho Bom Tem que arrepiar logo aqui Finalizar esse carro Porque o cliente tá louco Pra que a gente finalize Esse carro Que ele precisa aqui Já tá uns 3 dias Aqui na oficina Mas nós estamos dando Aquele talento aí Que é necessário aí Pra ele poder Rodar Trabalhar Né Cada caso Um caso Cada problema Um problema E nós estamos aqui Pra selecionar É isso aí galera Mecânica Delivery Diesel A todo vapor E aí Eu tô